Perdi a rédea do meu sentimento Nunca senti nada assim Capriço do destino, coincidência Deus quem mandou você pra mim Apenas um olhar a paixão No primeiro beijo me entreguei Ignorei as contradições Fechei os olhos e te amei Eu te amo e é esse amor que me faz viajar Tanto assim que me faz te sentir vivo Só pensando em você Eu te amo e eu te adoro Eu te quero Conta pra mim Se é chuva ou sol Se é sonho ou amor sem fim Apenas um olhar a paixão E no primeiro beijo me entreguei Ignorei as contradições Eu te amo e é esse amor que me faz viajar Tanto assim que me faz te sentir vivo Só pensando em você Eu te amo e eu te adoro Eu te quero Conta pra mim Se é chuva ou sol Se é sonho ou amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim